Eu nunca fui bom nisso, não levo jeito pra dizer Que vai dar tudo certo e nenhum desastre vai acontecer Eu tenho os meus problemas e a certeza que você tem os seus Quem sabe a gente aceita todos eles juntos só dessa vez Se for pra tudo dar errado, quero que seja com você Se for pra tudo dar errado, quero que seja com você Se for pra tudo dar Se for pra tudo dar errado, quero que seja com você Se for pra tudo dar errado, quero que seja com você Se for pra tudo dar errado, quero que seja com você